Oi, Jauberte, boa noite. Aqui tô eu, gravando um vídeo pra você. Coisa que só você mesmo pra conseguir isso de mim, porque você sabe que eu fujo de foto, fujo de vídeo, sabe que eu sou assim. Mas vamos lá, né? Então eu tô aqui gravando pra te desejar toda a felicidade do mundo, te dizer que eu estou com muita saudade, tá? Saudade assim, bem grande mesmo, porque a gente teve assim muito contato e agora a gente tá distante. Mas assim, é que Deus possa tá te iluminando, tá? Só Ele mesmo tá te abraçando nesse momento por mim, já que eu não posso tá aí. Então sinta um abraço assim, vindo de Deus, porque Deus Ele é unipresente, uniciente, né? Unipotente. Então Ele tá aí, te abraçando. Então receba esse abraço, tá? Que esse abraço possa te aquecer, tá? Porque sei que aí onde você está, nesse momento deve estar fazendo frio. Sei também que deve estar com fome, porque o que tem aí pra comer não é fácil. Mas assim, eu sei que você vai conseguir, porque você não é uma pessoa de deixar nada pela metade. Quando você quer alguma coisa, você vai em frente pra poder conseguir realizar o seu objetivo. E dessa vez também não será diferente. Eu sei que você vai conseguir, tá? Então saiba, eu te amo muito, tô com muita saudade. Mas em breve, bem breve, a gente vai tá se abraçando de verdade, tá? Recebe esse abraço, recebe um beijo. E mais uma vez, um beijo no seu coração. E recebe esse abraço bem apertado, já que eu não posso tá aí. Te amo.